Olá, amigos criativos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo comprometido, eu vou finalmente mostrar como é que funciona o Obsidian, tá? Então a gente já aprendeu a usar o Hypernodes, o ROM Research, e eu já mostrei a comparação entre os três antes mesmo de fazer esse vídeo aqui sobre o Obsidian. Então, nesse vídeo aqui, só pra deixar claro, eu vou mostrar pra vocês como é que você inicia no Obsidian, o que é que você pode fazer nele, pra você poder começar logo de cara com ele, tá? Mas tem outros detalhes, como o uso de plugins, de diferentes plugins, tem também você criar vários cadernos diferentes e usar eles pra finalidades diferentes, você pode customizar eles de forma diferente, você pode sincronizar ele de meios diferentes, né? Tem os meios mais oficiais e tem meios alternativos. Então isso aí vai ser tudo vídeo separado, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. E esses vídeos já são longos por si só, então eu quero tentar reduzir um bocado pra não ficar também tão cansativo. e se você estiver procurando por alguma coisa específica, você vai direto naquele vídeo específico dessa coisa. Então esse vídeo aqui é um introdutório ao Obsidian, você poder usar o Obsidian logo de cara. E aí vocês estão vendo que aqui atrás, ó, se eu tirar essa telinha preta, já tá o meu Obsidian com, né, o meu diário, as minhas coisas aqui, mas ele tá todo customizado, já tá com formato totalmente diferente, que vai ser um vídeo, né, depois pra mostrar pra vocês temas e coisas do tipo, mas eu quero mostrar do zero, né? Então quando você baixa o Obsidian, lembrando que ele não tem versão pra ser usada no navegador, ele não tem versão web, tá? Então você tem que baixar ou o aplicativo pro seu computador, celular, tablet. Você vai baixar e você vai abrir uma tela assim, escurinha, que nem essa, tá? E ele vai dizer, ó, ou você vai abrir um Vault, que você já tem, você vai abrir um, vai criar um novo, ou você vai abrir o de ajuda, onde eles têm meio que, né, material de ajuda pra você. Aqui você pode escolher o idioma, ele tem português do Brasil, tá? Mas eu geralmente uso tudo em inglês, então vou manter o meu em inglês aqui. Mas tá fácil ver se é a mesma, vocês conseguem replicar isso, se vocês forem fazer em inglês. Ele já tá me mostrando aqui, ó, esse Vault, que é justamente o que tá aqui atrás, nessa tela mais clarinha, que é o meu customizado, mas como eu quero mostrar do zero pra vocês, vamos criar um novo aqui, ó, nesse, criar um novo Vault. E aí, ó, se você tivesse um já pronto, você viria aqui em abrir alguma pasta como um Vault que já existe, né? No meu caso aqui, como eu já tenho esse aberto, ele já apareceu até aqui, porque já foi um que eu abri. Então vamos lá, criar um novo, venho aqui nessa opção do meio, Create, vou dar um nome, ok? A localização é onde no seu computador você quer criar esse Vault. Por que ele pede isso? Eu falei lá no vídeo de avaliação que, quando você usa o Hypernose, quando você usa o Rome Research, eles têm o próprio sistema deles de armazenamento, tá? Por isso que você consegue usar ele na nuvem, tudo mais fácil. O Obsidian tem um sistema de armazenamento também, só que esse sistema é pago, é por assinatura. Mas ele deixa você usar gratuitamente tudo, sem limitação nenhuma, no seu próprio computador ou sincronizando por algum sistema que você já use, né? Alguma nuvem que você já use. Um padrão que ele já tem aqui é usar o próprio iCloud, né? Como eu tô aqui no sistema da Apple, eu posso usar o próprio iCloud. Mas dá pra fazer, e eu faço isso pra poder sincronizar no meu celular, que é Android, dá pra fazer isso no Google Drive, com algumas ferramentas auxiliares. Mas, se você só quiser um sistema de anotação, se você não precisar que ele esteja sincronizado com todas as coisas, você só usa no computador, ou só usa no seu celular, ou não sei, enfim, você pode simplesmente criar uma pasta em qualquer lugar do seu computador. E isso é o que me atraiu muito no Obsidian em relação aos outros, é que você é dono dos seus arquivos, né? Nos outros, apesar de ser mantido tudo privado e coisa do tipo, mas tá no sistema de armazenamento deles, tá lá no ecossistema daquele software, do ROM ou do Hypernodes. E aqui não, aqui tá com você. Se você quiser, de repente, desinstalar o Obsidian, suas anotações vão ficar lá no formatinho de texto que você pode abrir em qualquer outro aplicativo, em qualquer outro software que abra o Markdown, que é o formato que ele salva aqui, que é um formato extremamente popular. Então, não é difícil você achar uma ferramenta de texto que abra os arquivos individualmente, tá? Coloquei aqui, ó, ele tem dois volts já, já tinha um de teste que eu tinha feito pra fazer alguns outros testes também. Mas vamos abrir aqui no iCloud também, né? Só porque o meu já tá acostumado e eu não quero tirar essa pré-definição dele. Mas lembrando, você pode ir pra qualquer parte do seu computador que você quiser. Create. E aí, ó, ele vai abrir o meu Vault. E aí, esse é o padrão do Obsidian. É o modo Dark, que eu sou uma pessoa, de Light Interfaces. Vocês podem ver aqui que, ó, o que eu criei pra mim... Deixa eu botar aqui no meu Start. O que eu criei pra mim, ele tá aqui no formato extremamente mais clarinho, tá? Vou ensinar vocês como é que vocês podem fazer isso. Tenho aqui, ó, e tá tudo em branco, ó, nenhum arquivo, ele tá dizendo aqui, nenhum arquivo aberto. Então, você pode criar. Outra coisa boa do Obsidian é que você pode organizar esses arquivos. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que você tem é essa barra vertical aqui do lado esquerdo do seu monitor. Você vai ter aqui, ó, Quick Switcher. Que quando você tiver arquivos, você vai abrir esse Quick Switcher. E você pode botar o nome de qualquer página. E ele vai encontrar essa página. E automaticamente, quando você der Enter, ele vai pra aquela página. Então, deixa eu abrir aqui um dos meus. Então, ó, por exemplo, aqui eu tô nessa página principal. Vou ensinar em um outro vídeo como você pode criar esse formato Kanban aqui, ó. Que é estilo Trello, tá? Então, você pode substituir seu Trello aqui. Então, ó, se eu vir aqui no Quick Switcher, ele já vai me mostrar, ó, as páginas mais recentes, tá? E eu posso abrir alguma outra. Por exemplo, Atomic Habits, que é um livro que eu tava lendo recentemente. E eu fiz anotações nele. Então, ó, ele já me abre aqui as minhas anotações do livro. Aqui, ó, embaixo você tem o seu gráfico. Como a gente não tem página nenhum, a gente não tem gráfico nenhum. Então, vamos criar algumas páginas só pra vocês verem os gráficos nisso. Aqui, ó, criar uma página. Ó, ele abriu aqui. Untitled, né, sem título. Vou criar a página número 1. Pronto, tem uma primeira página. E lembra que o legal desse sistema do Heppernotes, do Room Research, do Obsidian também, é a questão que você pode linkar páginas juntas, né? Você pode combinar páginas. Uma vai referenciar a outra. Pronto. Só que vocês podem ver aqui do lado, ele vai mostrando, né, os arquivos que você criou. A página 2 não foi criada. Ao contrário dos outros dois sistemas, eu falei isso no vídeo de avaliação, que quando você cria qualquer comando de página ou de tag, ele automaticamente já cria a página aqui, esse daqui ele entende que talvez você só queira fazer uma referência, mais tarde você vai voltar e criar essa página, mas agora ela não precisa ser criada. Então, ó, ele tá aqui sem, tá o link normal, se a gente vir aqui, ó, no gráfico, você pode ver, ó, página 1 e página 2 linkada à página 1. Mas a página 2 não tá criada porque não tem conteúdo nenhum nela, então não faz sentido ela estar vazia. Eu achei isso bem legal também, porque você não fica com muita página vazia se você não tiver com conteúdo nela. Mas aí, ó, vamos criar conteúdo pra essa página. Ela aqui tá no modo de texto, ou seja, eu posso vir aqui e editar, então se eu clicar não vai acontecer nada, porque apesar de ser um link, né, que tu no formato de edição, ele entende que eu posso querer mudar o que tá escrito aqui. Aí aqui em cima, ó, tem esse menuzinho aqui, preview, onde você pode ver como seria a página sem estar no formato de edição. Então eu posso clicar o quanto eu quiser aqui, ó, eu não consigo voltar a editar, virou como se fosse uma página estática. E aqui, ó, agora vê que o meu mouse muda, ele virou a minha página 2 e ele bota o avisozinho aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima. Página 2 não está criada ainda, clique para criar. Aí se eu clicar, ó, aqui do lado já apareceu a página 2 e eu tenho a página 2 aqui. Bem, crio aqui a página 03. Mesma coisa, ó, ela tá criada aqui, mas não tem uma página aqui, e se eu vier no gráfico, ela já está aqui. Percebe que ela tá com uma cor, um cinza bem menos visível do que esses dois aqui, eles são mais brilhantes esses dois cinzas, porque são páginas criadas. Essa daqui não é uma página criada ainda, então ele tá me dizendo isso, mas veja só que tá tudo ligadinho, maravilhoso, não é? Então se eu vir aqui na página 2, formato de preview de novo, e clico na página 3, eu entro na página 3. Aí, ó, preview, ele deixa aquele formato em que eu não posso editar, se eu clicar de novo no lapisinho agora, ele vai pro formato de editar. Pronto, então tem três páginas aqui. O que eu posso fazer também no meu Obsidian, continuando aqui nesse menu do lado. Eu tenho esse Command Palette. O que é que é Command Palette? Ela tem os comandos, ó, então tem atalhos aqui, que você tem pra cada comando desse, e os que não tem atalho definido ainda, você pode simplesmente clicar no comando e ele vai fazer aquilo que tá sendo dito. Então, por exemplo, aqui, ó, Split Vertical, ele pegou a página e botou do outro lado, ó, no formatozinho, né, ele dividiu a tela aqui com essas duas páginas. Então você pode ir usando isso. Depois vai ter plugin que ajuda você a definir atalhos pra os que não tem atalhos e criar atalhos diferentes, enfim. E aqui é o importador, então, se você quiser importar algum arquivo em Markdown, que você já tem de um outro software, de um outro momento, você pode importar ele por aqui. Esse daqui, ó, ele vai dar a opção de você abrir um outro Vault. Então se eu colocar ele aqui, se eu clicar nele, ele vai me abrir aquela tela inicial do Obsidian, ó, ele já mostrou os dois que eu tenho abertos aqui, que ele já reconheceu. Mas a gente não quer fazer isso, então eu vou fechar, a gente já passou pra essa tela. O Help, que nem eu falei, né, eles podem dar dicas, tutoriais, tudo por aqui. E temos o Settings. Antes da gente ir pro Settings, deixa eu mostrar pra vocês mais da interface aqui, e a gente vai pra ele, que ele tem muita coisa pra gente discutir pra poder fechar o vídeo. A gente fecha o vídeo ali no Settings, né, nas configurações. Então, aqui a gente já viu, né, o Preview e o Edit. Ele vai mudando entre Preview e Edit, se você quiser ir só pra visualização ou pra edição. Esse Xzinho é pra fechar. E aí, ó, nenhum arquivo aberto. Se eu clicar em um dos arquivos aqui do lado, ele abre aquele arquivo. E esse menuzinho aqui do lado, ó, ele vai dar algumas opções de deletar, de você ver o gráfico daquela página, de você deixar essa página fixa. E aí vocês podem dar uma olhadinha ali aí, que é bem intuitivo, né. Ele diz, ó, procurar, substituir. Então, se você procurou uma palavra específica e quer substituir essa palavra específica toda vez que ela aparecer, você vem aqui, exportar essa página pra PDF. Enfim, é bem fácil mesmo. Você lê e você sabe o que essa função faz, tá. E, ó, tem uma setinha aqui, que é a página de lado. Então, ela tá dizendo aqui, ó, quais são as menções. Então, ó, a página 2, ela tá sendo mencionada na página 1. E não está sendo mencionada em nenhuma página. O que que é esse Unlinked Mentions? Vamos lá. Se eu entrar aqui na página 3, ó, que não tem menção nenhuma. E eu vou dizer o seguinte, ó, página 2 aqui, tá. Veja que eu não coloquei ela com as, os colchetezinhos que a gente aprendeu aqui, né, nesse formato Markdown é o que cria o link, são os dois colchetes de um lado e do outro. Aí vamos voltar lá pra página 2. Agora, veja só, ó, tem a, quais são as páginas que estão falando da página 2. E tem páginas aqui falando da página 2, só que não é com link, só tem o texto. E aí eu posso escolher, ó, opa, eu quero que você crie o link nessa página. Ó, criou o link, ela subiu aqui, ó, agora está com link. E aqui, ó, nenhuma, tá. Então, esse menu aqui do lado ajuda nisso aí. E aqui embaixo ele diz, né, quantos links tem nessa página, quantas palavras, quantos caracteres. Isso aqui também, pra quem escreve, pra quem faz pesquisa, pode ser muito útil. E, pra fechar aqui essa parte da nossa interface, você tem a pesquisa aqui. Então, se você tiver muitas páginas, você pode pesquisar aqui alguma específica. Se você quiser pesquisar por um endereço, por um nome de arquivo, por uma tag, tá. E tags são o seguinte, ó, você põe um hashtag, as páginas que tiver essa tag, você pode colocar aqui. Então, se você tiver um projeto, você pode criar uma tag desse projeto, uma hashtag, tá. É que nem o Instagram, tudo que tiver aquela hashtag, quando você pesquisar, ele vai dar pra você todas as postagens, né, todos os arquivos em que aquela tag aparece. Aí, aqui, ó, a pastinha volta pros arquivos. Você tem como escolher qual o formato de organização, por ordem alfabética. E você tem como criar novas anotações aqui, tá. Também, se você usar o Command N no Mac, ou o Ctrl N no Windows, você vai criar uma página nova. Aqui, eu acabei de criar uma. E aqui, ó, você pode criar pastas. Então, eu vou criar aqui, ó, a pasta 1. Então, se você quiser organizar os seus arquivos, porque nas outras softwares, eles ficavam páginas espalhadas. Aqui, ó, eu tenho agora a página 1 e a página 2 na pasta 1. Se eu clicar com o botão direito do mouse, você pode ter a opção de renomear, editar. Então, você fica com o seu conteúdo organizadinho. Se eu posso mostrar aqui pra vocês o meu, ó. Tem as páginas que eu criei nos últimos dias, na última semana. E aí, eu vou organizar essas páginas dentro das pastas específicas dela, mas eu tenho aqui, ó, as pastas já certinhas pra eu usar também. Agora, vamos nas configurações, que tem muita coisa lá. E aí, a última coisa que a gente vai ver vai ser as configurações, mas ela vai levar um tempinho. Então, vamos lá. Você tem o editor. Então, ó, o spellcheck, ele só tem pro inglês. Aí, você tem aqui, ó, readable line length. Deixa eu copiar infinitamente esse texto, ó. Veja que ele vai indo pras próximas linhas, né. Ó, eu vou desmarcar aqui. E aí, ó, ele tirou as margens, tá? Então, isso aqui pode deixar um pouco mais desagradável de ler e tal. Você tem street line breaks. Então, aqui é pra ele reconhecer as suas quebras de linha. Auto pair brackets. Esse aqui é as caixinhas, né. Lembra aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui. Pronto, essas caixinhas aqui que a gente faz pra linkar, né, pra criar o link das páginas. Quando eu coloco, ó, uma, duas, vê que ele já cria a de saída, eu só cria a de entrada. Se eu diletar também, ele dileta as duas. Então, é isso. Ele já cria o par pra facilitar aí na hora da sua escrita. Ó, o painel padrão é o editor, né. Quando eu abro uma página, ele sempre abre no editor, mas você pode botar pro preview. Quando você abre a página, ele vai estar no formato de preview. E aí, pra você editar, você vai ter que clicar no botãozinho de editar. Então, você pode mudar isso aqui também. Mostrar os números das linhas, ó. Tá desmarcado. Se eu marcar, ó, ele mostrou aqui, ó, linha 1, porque só tem uma linha. Se eu clicar aqui, ó, botar outro, linha 2, linha 3, linha 4, ele vai mostrando os números. O tab, ele é pra você controlar, quando você estiver criando lista, por exemplo, ó. Cria um tracinho, ele já considera uma lista. Item 1, item 2. Aí, esse aqui seria o item 3, mas eu quero que ele seja sub-item. Aí, eu dou um tab, ele vira sub-item 1, tá. Então, tab é legal por isso. E aqui embaixo, ele só diz pra você controlar qual é o espaçamento do tab. Aqui, ele tá como 4 espaços, é o padrão, eu sempre deixo assim mesmo. Line wrap, pronto. Esse aqui é que é o considerar, fazer a quebra de linha, ó. Ele tá marcado. Se eu desmarcar, vamos ver o que acontece com o nosso texto. Ó, aquela linha gigante. O que aconteceu com ela? Ó. Ele deixou uma linha só. Tá uma embaixo da outra, aqui, os números da linha. Eu não acho isso legal pra leitura, então eu sempre deixo ele marcadinho. Automaticamente converter HTML é o quê? Você já deve ter tido a experiência de copiar um texto da internet pra colar num Word ou em algum documento de texto, e aí ele traz exatamente aquela formatação que tava no site. Se a letra tava grande, negrita, vermelha, ele traz aquilo, tá. Aqui, com essa opção marcada, ele faz isso também. Ele traz, só que ele adapta para o formato de Markdown, por exemplo. Aqui no Markdown, a gente já tinha visto nos outros vídeos. O negrito é esse daqui, é Oi. Então, ó, se eu botar no preview, vê que, ó, esse Oi aqui ficou em negrito. Pronto. Aí, ele pega aquelas formatações do site e já coloca aqui, ó, os códigozinhos certinhos pra ficar exatamente daquele jeito que você copiou lá. Esse aqui, ó, automaticamente converteu o HTML. Se você não quiser, se você quiser que toda vez que você copie, ele venha sem a formatação, você desmarca, tá. Mas dá pra deixar ele marcado, ó, e usar o Ctrl Shift V no Windows ou o Command Shift V no Mac pra ele passar sem a conversão, mesmo com essa opção marcada. Aí temos aqui, ó, de volta pras opções. Files and Links. Arquivos e Links. Esse aqui, ele tá dizendo que ele vai confirmar quando você for deletar uma página. Então, toda vez que eu pedir aqui pra deletar uma página, no Untitled, vou deletar, ele me aparece a confirmação. Você realmente quer deletar isso aqui? Eu posso dizer deletar ou posso dizer deletar e nunca mais me perguntar. Então, deletar e nunca mais me perguntar. O que é que isso fez? Lá nas configurações, ó, ele desabilitou. Então, toda vez que eu deletar um arquivo agora, ele não vai mais me perguntar. Eu posso vir aqui e habilitar de novo. Ele volta a me perguntar. Mas, como eu desabilitei, ele veio aqui e disse, né, desabilitou pra não perguntar mais. Os arquivos que foram deletados, o que é que acontece com eles? Ele pode enviar pra lixeira do seu sistema, atualizar automaticamente os links internos. Eu deixo isso marcado por quê? Vamos dizer que eu mudei uma página aqui, ó. Tá linkada aqui toda a página 2, várias vezes, né? Vou vir aqui na página 2. Ah, não quero mais chamar a página 2. Vou chamar de página 2 nova. Aí, ó, sinalzinho. 20 links atualizados em dois arquivos. Se eu vir aqui, ó, no 1, ele atualizou todos os nomes, todos os links. Página 2 nova, página 2 nova, página 2 nova, página 2 nova. Tá, eu sempre deixo isso marcado, que é pra não ter problema se eu mudar o nome de algum arquivo. Isso aqui é o principal, vocês podem explorar as outras opções, tá? É bem tranquilo, a maioria delas tem a explicação do que é que faz. Tô mostrando as principais pra vocês. Aparência, onde vocês podem instalar os temas, tá? Ele tem por padrão um tema dark e um tema light. Como eu já mencionei pra vocês, eu sou uma pessoa de tema light. Eu gosto do tema clarinho. Gosto de ter o tema escuro, pra quando eu quero realmente, né, descansar meus olhos e tudo, mas eu sou uma pessoa de tema claro. Esse aqui, Translucent Window, ele deixa meio que transparente a tela, ó. Vê o que ficou mais claro? É como se ele deixasse você ver o que tá por trás. Deixa eu baixar aqui, assim. E aí, ó, você pode ver meio que embaçado o que tem atrás aí do seu... Ops! Da sua tela. Eu não acho tão legal, eu acho que prejudica um pouco a leitura, então eu não deixo isso aqui marcado, tá? Tamanho da fonte, eu acho que eu deixo 13 no meu padrão. É uma fonte menorzinha, mas eu gosto dela sim. Eu enxergo bem, então pra mim não faz diferença. Você pode aumentar também, se você gosta de ter letras grandes ou não enxerga muito bem letras pequenas, você pode aumentar. E aqui, ó, os temas que eu falei, né, você pode instalar temas. Clicar em Manage, e ele vai abrir, ó, os temas da comunidade. Você tá com o padrão do Obsidian, você pode vir aqui, ó, as pessoas têm outros temas. Então você vai vir aqui, vai colocar em Usar, ele vai meio que instalar e botar aqui, tá? Então é isso que você pode fazer. O Hotkeys, ó, é aqui que você pode criar atalhos para as funções que não têm atalhos. Então tem algumas funções que eu mostrei pra vocês que têm atalhos já, você pode ir memorizando pra acelerar o seu trabalho, ou você pode criar os atalhos das que não têm, ó, tá? Blank, 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 Blank. Se for uma que você usa muito, cria um atalho que fica muito mais fácil a sua vida. O About é só informações sobre o aplicativo. Os Core Plugins. Aqui no Core Plugins, vocês têm os plugins principais. São os plugins que já vêm no Obsidian, vocês podem ativar ou desativar. Então, ó, o File Explorer é o que deixa você criar folders, né, que é organizar os arquivos. Então eu deixo marcado. O de pesquisa também, que você vai querer pesquisar arquivos eventualmente, deixo marcado. O Kick Switcher, né, pra você mudar rápido de página lá pela pesquisa que eu mostrei também no comecinho. Deixo marcado. A visão em gráfico, porque é o que eu gosto desse sistema, é a visão de gráfico. Então eu deixo marcado. O Backlinks, né, que é mostrando quais são os links ou as menções que tem nas páginas que você pode transformar em links, tá? Então isso aqui eu também deixo. O Outgoing Links eu também deixo marcado pra eu ver, né, quando tem um link indo ou voltando de uma página. O Painel de Tags. Então quando eu crio as hashtags, eu vou criar esse Painel de Tags pra eu poder ver todas as hashtags que eu tenho. O Daily Notes, que são as anotações diárias. E aí, ó, marquei o Daily Notes, ele vai aparecer aqui, ó, um calendáriozinho. E aí quando eu clico, ó, ele criou aqui, ó, 2021, 12, 24. Eu posso criar aqui essa pro meu dia. Depois eu ensino vocês a criar em Templates, pra quando ele abrir a anotação diária já tá o seu template certinho, você só tem que escrever o que você quiser. Templates, então deixa ativado. Depois num outro vídeo, né, que já tá longo, eu não quero estender mais do que é necessário. Eu ensino vocês a criar em Templates, mas deixa marcado aí. O Slash Command, então quer dizer, quando você botar a barra, ó, aqui, ó, tem uma página, barra, ele vai abrir os comandos, né, o que é que você pode inserir? Você pode inserir, pode exportar o PDF, pode inserir imagem, pode inserir links, você pode botar uma tag, enfim, tem todas as opções aqui, vocês podem explorar elas também, tá? Então eu gosto de deixar habilitado, porque fica mais fácil de você acessar os comandos com essa barra invertida. O Starit, você pode marcar favoritos, páginas favoritas pra acesso rápido, vai aparecer aqui também, cadê, ó, a estrelinha Stared, apareceu aqui. Ó, o do Template também apareceu aqui pra você poder criar um Template, a gente vê isso depois, né? O Random Note, ele abre uma anotação aleatória quando você clica no botão, que aí pode ser legal pra você ver alguma coisa que você já escreveu há muito tempo, que provavelmente você nem lembrava que tinha escrito, pode ser legal. O Word Count, que é aquele que eu mostrei aqui, né, ele diz quantos caracteres e quantas palavras você tem. O Slides, você pode ter Slides no Obsidian, então, ó, vamos lá. Vou escrever aqui um Oi, por exemplo, dou três tracinhos. Oi, dois, mais três tracinhos. Oi, três, mais três tracinhos. Opa, calma, aqui, um, dois, três. Esses tracinhos, eles são como se eu estivesse criando Slides, então, ó, tem Slide 1, Slide 2, Slide 3. Aí, o que é que eu faço aqui? Vem aqui no meu menu e você coloca em Apresentar, começa a apresentação. Aí, ó, Slide 1 foi o Oi, Slide 2 foi o Oi 2, Slide 3 foi o Oi 3. É claro que eu gosto de fazer apresentações bem mais bonitas, desenhadas, com a imagem, com a coisa toda, e apesar de dar pra inserir imagem aqui, ele fica bem simples, mas pode ser uma ótima forma de você botar pontos de reunião, mostrar anotações em reunião, uma coisa rápida, sabe, que não precisa de você dedicar tempo a criar uma apresentação super elaborada. Então, eu acho isso muito bacana. É uma função que ainda tá em desenvolvimento no Hypernotes e não tem no ROM, pelo menos eu não consegui encontrar, não vi, tá? E aqui, ó, Audio Recording, você pode adicionar áudio às suas anotações. Se eu vim aqui, ó, ele abutou agora a opçãozinha de áudio, que eu não vou clicar pra não interferir aqui na gravação da tela. O que mais vocês têm aqui? Tem o Publish e tem o Sync, que são as duas funções pagas. Então, elas aqui, se você marcar, elas só vão funcionar se você tiver a assinatura. E eu não acho essencial, tá? O Publish é pra você publicar, tipo, um dos seus cadernos como se fosse um site. Ele deixa essa opção. E o Sync é pra você se organizar com o próprio Obsidian, com o sistema do Obsidian. Que aí, se for interessante pra você, eu acho que vale a pena, tá? O preço é um preço médio. E, se não me engano, 8 dólares por mês. Mas, como eu falei, dá pra você usar as próprias alternativas, o próprio computador. Então, a gente vai ver isso em outro vídeo. E aí, a gente vem aqui agora pro lado, ó. O Community Plugins, ele tá aqui, ó, no Safe Mode. Esse Safe Mode, ele tá marcado, significa o modo de segurança. Se você desmarca, ele vai dar um aviso. Eu vou dizer que eu quero sair. E você pode procurar os seus plugins. Apesar de você sair do Safe Mode, você vai ver aqui, ó, que tem muito plugin que tem muitos downloads. Tem muita gente usando. Então, são plugins que já são confiáveis. Então, você dá uma olhadinha nisso aqui. Quantos downloads tem, pra você ter uma ideia, né, de quantas pessoas estão usando. E eles estão sempre atualizando. Então, aqui, ó, por exemplo, o calendário. Vocês já podem baixar direto e usar, que nem... Que eu acho bem bacana. Isso, tem outros aqui, por aí vai, tá? Mas a gente vai ver um vídeo específico só disso. Então, eu não vou meter isso aqui agora, não. E aí, quando você ativa um plugin, ou no Core Plugins, ou quando você cria um plugin e ativa ele aqui no Community Plugins, ele vai começar a aparecer aqui, pra você ver as opções de cada um desses plugins. E isso, a gente também vê quando a gente for falar de plugins, pra não misturar as coisas aqui. Então, num próximo vídeo, a gente fala mais sobre os temas, os plugins, o painel de tags, formas de usar o Obsidian. Por enquanto, era isso que eu queria mostrar. Como você dá esse start, quando você inicia, pra você já poder baixar e começar a usar o seu. Lembrando que aqui, na hora que eu for pra editar o texto, os princípios são os mesmos do Realm Research e do Hypernodes, que a gente já aprendeu aqui. Então, você pode ver que o meu tema já tá todo customizado, as minhas pastas estão criadas, eu tenho aqui alguns fóruns que são de anotações que eu tomei durante a semana, e são também de anotações de livros, que eu li durante a semana. Então, por exemplo, esse aqui, né? Livros que eu já li, mas às vezes eu faço a anotação só bem depois. Então, tem aqui, por isso que eles ainda não estão organizados na pasta, tá? E o legal de você usar temas é que você também já tem um gráfico todo customizado. Deixa eu tentar aqui botar tudo, ó. Eu adoro esse gráfico. Eu adoro, adoro, adoro esse gráfico. Como eu falei no vídeo de avaliação, além dele ter o layout do Hypernodes, que eu gosto, né? Que é esse layout cêntrico, né? Ao redor das bolinhas que mais tem links, né? E a diferença aqui no tamanho, ele também deixa, ao contrário do Hypernodes, ele deixa eu customizar as cores. E isso eu acho bem bacana. E aqui você pode customizar também. Por exemplo, ó, as minhas Daily Notes, elas não têm a cor cinza naturalmente. Eu botei aqui pra eu saber, ó, o que é que é a anotação diária e o que é que é outras páginas. Então, isso me ajuda muito. E esse tema que eu criei aqui, ele dá cores diferentes já, ó. As tags são sempre vermelhas, as páginas normais são sempre azuis, páginas que não foram criadas, né? Sabe aquela página que eu mostrei? Que você cria o link, mas não criou a página ainda. Elas estão em amarelo, então eu consigo ver isso. E arquivos, quando eu insiro uma imagem, geralmente o que eu insiro é imagem, eu insiro outros tipos de arquivos. Mas quando eu insiro uma imagem, ó, ele me dá em verdinho aqui, tá? E aí eu botei as notas diárias em cinza só pra diferenciar elas também, tá? E o que você mais pode fazer aqui nesse gráfico é você também, ó, mostrar as setinhas. E aí, ó, se eu aproximar aqui o gráfico, você vai ver que agora, ó, as linhas têm setinhas pequenininhas. Pra mim não faz diferença, então eu tiro, tá? E uma coisa que eu gosto também é que você pode controlar a força do gráfico. Então pode ver que as bolinhas minhas aqui estão bem juntinhas, eu posso controlar a força de que elas se repelem, ó, e aumentar as distâncias ou reduzir, né? E a força do link, então a força do link também é quão forte é o link, né? Elas se aproximam mais, se for mais força, e se afastam mais, se for menos força. Então você pode dar uma olhadinha aí nisso, né? E essa força significa, basicamente, né, quantas páginas estão ligadas a essa outra página específica. Então você pode ver, né, onde as forças estão mais fortes, onde tem mais página ligada. Então, por exemplo, o Daily aqui, tá vendo? Então isso aqui eu acho legal. E a distância padrão do link, ó, eu posso reduzir ou posso dar uma aumentadinha por questões visuais também, tá? Esse era o principal que eu queria mostrar pra vocês do Obsidian, que é o básico, mas nós vamos ver outros vídeos porque tem temas pra instalar, tem plugins pra vocês explorarem, tem métodos de organização, que eu posso mostrar pra vocês aqui como é o meu método de organização, e por aí vai. Vejo vocês no próximo vídeo, e até lá, mantenha-se criativo.